Opa, e aí galera? Beleza? Falar baixinho aqui porque tá tarde da noite já. E dessa vez eu vou voltar novamente ao Hangout lá que fizeram, o Odinilson e o Cássio, pra falar de um dos pontos que eles abordaram que eu vou discordar completamente, beleza? Eles meio que reclamaram, não sei se reclamar seria a palavra certa, mas eles citaram que eu disse muito segundo o advogado, segundo o advogado, e eles, sei lá, meio que se incomodaram com isso. Mas eu não entendi o direito porque que eles se incomodaram com isso, porque é o seguinte, segundo eles, eu falar segundo o advogado, eu estaria meio que defendendo o bandido, né, eu escutando só o lado do advogado. Só que o que acontece? Na matéria que eu deixei na descrição do vídeo, e tá lá na matéria, a versão da polícia, a polícia não deu nenhuma versão do ocorrido. Por exemplo, quando o advogado falou que ele é um trabalhador, se na matéria tá escrito ou segundo o advogado, ou o cara é trabalhador, tem carteira assinada, esse, aquilo, outro, e não tem nada falando que segundo a polícia, esse pessoa era um traficante, não tem isso, entendeu? Não tem lugar nenhum, eu não achei. Galera, eu procurei, tá? Desculpa, eu não procurei dessa última semana, mas na semana que eu fiz o vídeo, eu procurei pra saber se existia algum lugar que tava falando que o cara era traficante, e não tinha, beleza? Entendeu? Não tinha. Então, vamos voltar. Quando eu falo segundo o advogado, eu estou falando que o advogado do cara falou na entrevista, que é a versão oficial, entre aspas, né, até então. E como eu posso dizer assim, sem ser muito ofensivo, é que não é achismo meu eu falar que o cara, segundo o advogado, beleza? Porque acontece, eu não sei, eu não tô lá pra ver se o cara é traficante, se o cara é trabalhador ou não. Eu estou falando o que tá escrito na matéria. Na matéria está escrito o seguinte, segundo o advogado, o rapaz é trabalhador. Ponto. Na nota da polícia, tava escrito o quê? Nenhuma abordagem de rotina, rotina, abordagem de rotina. Não tava escrito numa, vamos supor assim, numa ação de combate ao tráfico de drogas, numa, entendeu? Não tava escrito nada, tava escrito ação de rotina, e o outro tava falando segundo o advogado. Então, não existe, entendeu? Não existe nada. Você achar que o cara fugiu porque era traficante, olha essa palavra, achar, é achismo, beleza? E eu tento, sabe, eu me esforço, sinceramente, galera, eu me esforço pra não trazer achismo. Então, eu sempre vou tentar me basear o mais perto possível da verdade. A verdade é meio difícil de se alcançar, mas é o que eu tento fazer, beleza? Então, eu disse lá também o seguinte, o pessoal não entendeu isso, tá escrito, tá lá, na reportagem. O rapaz sofria agressões policiais e, segundo o pai do rapaz, desculpa, que ele foi procurar a corrigidoria da polícia, existe uma denúncia na corrigidoria contra policiais que estavam na abordagem, o rapaz que foi morto, o policial, desculpa, que foi morto, não tem nada contra ele. Mas, algumas das pessoas que estavam lá abordando o pessoal, existe uma denúncia do pai do rapaz que atirou, né, que atirou no policial até então. Por que eu coloquei entre aspas? Porque tá muito nebuloso ainda, cara. Eu não vou falar que foi ele, eu não vou falar que não foi, porque eu não sei, e está muito nebuloso. E, o que acontece? Não dá pra acreditar muito na polícia. Me desculpa, mas não dá pra acreditar. Por exemplo, no caso em São Paulo, onde o pessoal falou, não, rapaz, o moleque lá de 10 anos, o menino de 10 anos que foi morto, a versão primeira da polícia foi o quê? Que o garoto estava armado e atirou nos policiais. Sendo que a perícia da polícia provou que o garoto não atirou nos policiais. E, talvez, ele nem esteja armado, no caso. Você tá entendendo? Então, não é tipo, ah, eu tenho um complô contra os policiais. Não, cara. Os policiais mentem. Entendeu? Eles são pessoas. Quando eles fazem merda, a primeira reação que eles fazem é mentir. Eles não têm a humildade de falar, ó, nós erramos, eu matei um moleque de 10 anos sem querer, eu não sabia, entendeu? Não. Eles vão falar o quê? Ah, o moleque atirou em mim. Você tá entendendo? Eles não sabem falar, ah, eu peguei no pé daquele cara lá e eu bati nele porque eu não gosto dele. Eles não falam isso. Eles vão dar a versão o quê? O cara era traficante, o cara atirou em mim. É o que os policiais fazem. Cara, não é meu achismo. Entendeu? Não é achismo meu. Beleza? O vídeo já ficou grandão. Eu vou abordar isso aqui um pouco mais pra frente. Mas, tá? Beleza? Até a próxima. Foi. Acho que...